O meu nome é Adam, de Eterno, quando o bem é ameaçado pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! As novas aventuras de He-Man. Eu fui chamado pelos homens do futuro para defendê-los num momento de perigo. Mas meu antigo inimigo, o Esqueleto, me seguiu. Agora, aqui no futuro, ele encontrou novos aliados para ajudá-lo nesta luta interminável contra o bem. Em Primos, eu também encontrei novos e bravos amigos e uma nova família. Com a força do bem e o uso de magia, nós lutamos contra o poder das trevas. O bem contra o mal. A batalha continua. He-Man Mutante. Versão brasileira Herbert Richards. Tudo tranquilo no escudo, Aydron? Fique bem alerta, Espinant. Se os mutantes perceberem que esse setor está enfraquecido, podem tentar um ataque surpreso. Ah, deixa comigo. Espantoso! Como você sabia que tinha uma brecha aqui no escudo? E por que mais estarei eles patrulhando esta área? Poxa, você é esperto. Me dá orgulho de ser um mutante. Uma nave mutante. Ela atravessou o escudo. Está indo direto para Primos. Oi, Clóber. Eu nunca vi uma criatura gostar tanto de você quanto esse animalzinho. Eu sinto por ele a mesma coisa que você sente pelos animais do oásis, Drissi. Mas o que é isso? É o alarme do escudo. Só pode significar uma coisa. Mutantes! Vamos disparar um sinal para chamar a atenção deles. Então, eles estão querendo brincar, não é? Vamos atingidos! Ei, eles bateram na gente. Isso não vale. Desistam, mutantes. Eu acho que nós vamos bater! Desistam, mutantes. Vai esperando, Rimeiro. Tá legal. A gente desiste. Entendam-se ou então eu... Foi um excelente trabalho capturar esses mutantes, Spinuit. Ora, foi moleza, Rimeiro. Comandante Aydon ao comando central. Estamos conduzindo prisioneiros mutantes à prisão de honor. Mandem uma equipe para trazer a nave mutante capturada. Está funcionando do jeito que o esqueleto disse. Que maravilha! Dois dos meus homens capturados, isso é maravilha! Não se lembra, Magnânimo. Você queria que esses mutantes fossem capturados? Eu queria. É claro. Foi o seu modo brilhante de fazer nossa surpresinha, Primos. Lembra-se disso? Ah, isso mesmo. É, a ideia foi... É isso aí, tranquilo. Mas sabe de uma coisa? A gente não quer dar nenhum telefonema. Eu só queria saber por que vocês dois estão rindo. Ninguém jamais fugiu de uma célula de energia. Você vai ver. Comportamento estranho, mesmo para mutantes. É melhor eu falar com o He-Man. Você parece estar tão longe, He-Man. Não, sou intrigado, Lara. Pelo que Aydon me contou, parece que os mutantes queriam que nós os capturássemos. Mas por que eles iriam querer isso? Eu não sei. Se houvesse algum modo de nos infiltrarmos na base deles. Você teria que ser um mutante para fazer isso. Isso pode ser arranjado. Não, Alcan. O transmutador não está pronto. Transmutador? Mas o que é isso? Ah, ouvir. É melhor do que contar. Atenção, o transmutador. O que é que ele faz? Ele altera a estrutura molecular humana. Transformando um humano num... 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 Numa outra coisa. É exatamente disso que eu preciso. Ele já passou pelos testes de segurança? Ah, é claro, Lara. Sempre somos muito cuidadosos. Socorro, me deixem de sair daqui. Socorro. Me deixem de sair. De pressa. Cadê o botão da porta? Eu não posso me lembrar de tudo. Eu acho que é ele. Não, Milton. Esse é o botão do transmutador. Não, não. O que? Me ajudem. Me ajudem. Me ajudem. Funciona de verdade. Mas é claro que funciona. E agora? Ah, me transforme de volta. Eu vou transformar. Mas está lhe faltando o velho espírito científico. Ah, ainda bem, que alívio. Acho que eu gostei mais de você do outro jeito. Agora é minha vez. Não, Herman. Você devia esperar pelo Mestre Sebriam. Não há tempo, Lara. Seja qual for o plano do esqueleto, vai acontecer logo. Pode ligar o botão. Se você insiste... Tchau, Lula. Tchau, Lula. Tchau, Lula. Tchau, Lula. Oh, sucesso! Ele está ainda mais grotesco do que o oco! He-Man, o que está fazendo? He-Man, eu não sou He-Man. Eu, 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 eu não sei quem sou. Excelente, He-Man. Espreme na sua ação a seu topo. Ele destruiu um transportador. Ele não está representando. E o He-Man desapareceu. Mestre Sabrian, o que aconteceu com ele? O He-Man é diferente de nós. O processo de mutação mudou a mente dele tanto quanto o seu corpo. O He-Man não só parece um mutante. Ele se tornou um mutante. Outro mutante? O que ele está fazendo aqui, primos? Isso aí, não interessa. Tira logo a gente daqui. É, nós mutantes temos que ser unidos. Estão livres. Esperem, eu vou com vocês. É o alarme da prisão. Alguém deve ter escapado. Eu acho que eu sei quem foi. Vamos pegar esta nave aqui. Essa nave aí não, seu otário. Essa aí tem o desmultor. Ah, é? Vamos pegar essa daqui. Esses caras aí vão ajudar a gente a atravessar o escudo. Ah, é? Vocês e que exército vão nos obrigar? Este exército. Que exército, hein? Quake, Puthead, que gentileza. Vocês me trouxeram presentes. Uma nave ligeiramente usada. Dois pilotos de primos como escravos. E um mutante gigante. E nem é meu aniversário. Como sabemos se podemos confiar? Boa pergunta, Carrasco. É por isso que você é o líder aqui. O que você sugere? Vamos ver até onde ele me obedece. Esses dois. Acabe com eles. Magnânimo. Você está melhorando a cada dia. Como você quiser. Pare. Você passou no teste. Mas o que você está fazendo? Não é que eu não goste do seu estilo, Carrasco. Mas vamos pensar melhor. Esses dois podem ser úteis na minha... Ah, quero dizer, na sua conquista de primos. Qual o seu nome? Nome? Eu não sei. Meu nome. Ah, meu nome. Acho que vou chamá-lo Demolidor. Mas lembre-se, é primos que vamos destruir. Não a nossa base. Sim. Destruir primos. Precisa-se apressar. O tempo é precioso. Estamos nos apressando. Estamos nos apressando. E agora? Observem. O tempo é precioso. É, mas... Todo cientista tem os seus dias de azar. Receio que isso signifique não podermos mais ter o reemendo e volta. A fase dois do plano está para entrar em ação. Viu isso, Carrasco? Seu plano está funcionando perfeitamente. Mas claro, é por isso que eu sou o chefe. E agora vamos executar. Ah, eu adoro esta palavra. Executar. Ah, seu plano. Importa-se de fazer as honras, Magnânimo. Mas o que está havendo? Eu não consigo me concentrar. Ah, o escudo está descendo. Ah, o escudo está descendo. Magnânimo. Eu lhe prometi que um dia tudo isso seria seu. E esse dia chegou. Carrasco. O rei do sistema trissolar. Ah, o que acha disso? Gosto muito. É simples, mas é digno. E quanto a mim, eu escolhi um título mais modesto. O imperador esqueleto. O primeiro, último e eterno. Ah, eu adoro isso. Esqueleto, como ousa invadir a Câmara do Conselho? Eu posso ousar o que eu quiser, Sebriam. Você pode ter passado pelo escudo, esqueleto. Mas o resto dos seus mutantes, não. Eu acho que vão passar, mocinha. Já deu uma olhada nos membros do Conselho? Eles não aguentam o escudo. Ah, eu acho que vocês não podem fazer. Eu sei o que podemos fazer aqui. Eu estou sofrendo muito. Eu não farei muito. Estão vendo? Com o Conselho incapaz de concentrar sua energia mental, o seu escudo já era... O que devo fazer com eles, esqueleto? Não me importa, demolidor. Faça os seus escravos. Depois, nós brincamos. Mestre, eu rimento. Quieta, Mara. O esqueleto não sabe. Venha, Carrasco. Vamos inspecionar seu novo reino. Sobrian, o que está acontecendo? A pior coisa que eu posso imaginar, minha criança. Vem embora. O que foi, Groban? É o He-Man? Espera, mas pensei que não possamos mais ajudar. Não, não diga isso. Cobre a espada. Irmã, Cláudio, não se lembra. O que é isso? Irmã! 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 Tim, você é He-Man! Demolidor, cordelo que você derruba esse velho! He-Man! Eu sou... Eu sou... Eu sou o He-Man Pelos Peristéria Eu venho a roça Involvido? Então, o He-Man, estávamos espionando! Traição, traição, peguem-no! O espeleto tem um dispositivo que despeça os ondas cerebrais do Conselho. Não podemos sustentar o espudo. Vou tentar achá-lo! Esqueça! Meus mutantes estarão aqui bem antes disso. Muito obrigado, Clover. Eu posso me concentrar novamente. O dispositivo foi destruído. Podemos erguer o escuro. O dispositivo foi destruído. Podemos erguer o escuro. Eu acabei de me lembrar. Eu tenho um compromisso inadiável. Estes estúpidos mutantes estragaram outro bom plano. Mas é claro, quando pinto a sujeira, sempre são meus estúpidos mutantes. Estúpidos mutantes! Estúpidos mutantes! Mesmo se parecendo com um mutante, o Clover soube reconhecer você. Cuidado! Não, Riman. Está tudo bem. Como você saber? Se não julgarmos pela aparência externa, mas pelo que está dentro, sempre poderemos saber. Oh, Mestre Sabler! Consegui! Inventei um moderníssimo dispositivo de viagem! Oh, fale-me disso! Não é caro, não é poluente e não consome nenhuma energia! E o que é? É um livro! Pode levá-lo a qualquer parte! Nós sabemos! Ler é muito divertido! É para a essa produção! É para a nossa produção! Estaria tão presente! Que cabai que como a hornelante com o Payão para alinão asitasた É para a nossa carreira essere a partir do redo! É a mão de colocar uma gigante ou navegewiração! É���ic shipping, e aplicando outra! É para ser uma confirmação. Ou seja,35060606060 é muito Snakevy! Mas estão testiu! Legenda por Sônia Ruberti